E hoje, na ocasião, eu recebo aqui mais uma delas, que é a Vitória Maria, tá? Participando ao vivo do nosso Partilhar. Vitória Maria, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Prazer te receber. Muito obrigada pelo convite, bom dia os tele... Desculpa, eu tô nervosa. Ela tá nervosa, gente, mas é normal, porque assim, sempre, na grande maioria, é a primeira vez, né? Pra quase todas, né? Participar ao vivo de um programa de TV, rádio, site. E eu tô vendo que vocês, assim, estão participando bastante, visitando os sites da cidade, indo nos problemas de TV. Sim, fomos lá no Extra, estamos aqui também. Olha aí, então assim, é uma fase que elas estão vivendo, que elas estão, assim, desafiando, encarando o próprio medo, né? De lidar com o microfone, de falar ao vivo. Sim, demais. Mas isso é bom, né? Coragem, que é o principal, né? Acima de tudo, é a gente encarar o nosso medo, porque o medo paralisa, então a gente tem que encarar. Por isso que eu fico feliz, porque todas quiseram vir, todas, apesar do medo, todas elas estão vindo participar ao vivo aqui do Partilhar. Vamos lá, então, Vitória, quantos aninhos você tem? Então, eu vou fazer 26 dia 4, então já é 26. Já é dia 26, já pode adiantar, dia 26. É a primeira vez que você participa de um concurso assim? Primeira vez, que experiência, primeira vez que eu participo de algo que eu tenho que aparecer para o público, primeira vez. E olha que você é bem tímida, né? Eu sou muito vergonha, demais. Não parece, mas eu sou demais, muito tímida. O que te levou a participar? Menina, a experiência. Não é mais pelo dinheiro, o dinheiro é bom, mas a experiência, eu estou vivendo algo extraordinário. Eu estou conhecendo meninas maravilhosas. Mas estar dentro da Espanorte, do que está acontecendo, é algo demais. Porque agora com esse retorno, e assim, está voltando com tudo, né? Que a gente ficou aí um tempinho por causa da pandemia. Aí ficou aí todo mundo com saudade de Espovil, todo mundo já estava com saudade de Espovil, gente. De cavalgada, dessa feira agropecuária, desse clima gostoso de festa, né? Que adentrava na nossa cidade naquela época. E agora com a Espanorte, está revigorando, né? Esse clima gostoso, com esse baile que tem tudo para ser um sucesso. Isso, e aí, nessa, você entrou na onda. E outra, eu era lá de Porto Velho. Ah, você é de Porto Velho. Aham, lá de Porto Velho. E lá tinha Espovel. Eu fui quando eu era bem pequenininha. Tanto que quando fala rainha de rodeio, eu nem sabia o que que era, menina. Eu não vou mentir, não, mas eu não sabia. Porque lá nós somos acostumados com a flor do maracujá. É verdade. Que é o boi bumbá. Vem falar de boi para mim, que eu entendo. Aí você entende, né? Aí rainha de rodeio, eu não entendo nada. Ah, e agora que eu entrei, que eu sou, que tem rainha, tem madrinha, tem princesa. Bastante classificações. Que legal. E faz quanto tempo que você está em Vilhena? Vilhena tem dois anos. Ah, tem pouco tempo. Lá, a sua família é de Porto Velho, por que você veio para a Vilhena? Menina, eu nasci em Vilhena. Você é vilhenense? Isso, sou vilhenense. Aí meu padrasto, ele trabalhava lá em Porto Velho. Aí fomos todo mundo para lá. Morei lá há mais de 15 anos. Bem mais de 15 anos. Não, bem mais, bastante. Eu fui para lá, eu tinha uns 8, 10 anos por aí. Aí nós retornamos para cá. Todo mundo junto. Que legal, gente. Agora são todos aqui em Vilhena. Agora pergunta, quer voltar para Porto Velho? Não. Chegou em Vilhena, eu não quero ir para Porto Velho, não. A Porto Velho, é. Nossa, que maravilhoso. Quem vem morar em Vilhena, dificilmente sai, né? Ou troca a Vilhena para Porto Velho. Você trabalha? Sim, eu sou funcionária pública. Eu trabalho lá no Marisete. Ai, que legal. Hoje é meu último dia de férias. Verdade, as aulas já estão bom. Eu retorno amanhã. E como é que você está fazendo, assim, para poder conciliar? Então, por sorte, caiu tudo na época que eu estou de férias. De férias, aham. Aí eu vou ver a partir de amanhã como que vai funcionar. Mas o pessoal lá da escola são muito maleáveis. É uma equipe maravilhosa. Aham, aí você vai conseguir. Sim, vou sim. E se ajustando, porque agora é questão de ensaio. Sim, ensaio é puxado, tá? Quinta, sexta, sábado e domingo. Sim, por isso que eu falo. Não é muito sério. Não é tão simples e fácil. Não é brincadeira, não. Não é colônia de férias, não. Não, não. É bem puxado. Se você acha que você entrou só para aparecer na televisão, mídia, não, não. Tem muita coisa, tá? Muita coisa em volta. Isso aí é verdade. Quem vê glória não vê corre. Não, mesmo. E aí, no dia vai ter algumas apresentações diferentes. Sim. Então, cada uma tem que ensaiar, tem que se dedicar. Sim, além do ensaio em grupo, que é bastante, tá exigindo bastante da gente, a nossa desenvoltura, nosso olhar e tudo mais, tem o ensaio pessoal. Tem meninas que vão tocar berrante, tem estralar chicote, tem meninas que vão cantar, tem bastante apresentação muito boa. Que legal. Então, se você não tá pensando se vai ou não, vá. Porque é um show maravilhoso, minha gente. É, vai ser top, viu? A questão dos patrocínios, Vitória. A gente precisa, vocês estão precisando de bota, de roupa, né? Sim. E se for para poder ficar comprando, tipo, vai fazer uma foto, tem que comprar tudo. Vai, como é que tá sendo para você? Você tá conseguindo fácil? Uma parte boa, que eu sou um pouco cara de pau, você vê, eu tenho coragem de chegar e falar. E falar. Eu tenho um patrocínio maravilhoso, igual todos os acessórios que eu tô usando. É lá da Uvibiju. O look que eu tô usando é da Ideia Store. Aí eu ganhei patrocínio dos cílios, com a Eliane, a sobrancelha, com a Nete, esse cabelo. No estúdio, tô vendo, menina, que é tudo patrocínio. Falando em patrocínio, eu tô indo atrás. Porque a gente investe muito, é muito dinheiro. Se você pode ir atrás, se você pode falar com alguém, eles te ajudam. É só chegar com jeitinho. Com jeitinho, né? Com jeitinho brasileiro. E aí você faz a publi, né? Isso também. Divulga essas lojas, esses parceiros. É um ajudando o outro. É um ajudando o outro, né? Que legal, gente. Achei ela bem comunicativa, né? A questão das mesas, apesar de ser tímida. A questão das mesas, Vitória, você já tem ainda pra vender? Então, eu só tenho seis mesas à venda. Gente, todo mundo, essas meninas tão vendendo tudo essas mesas. Por isso que eu tô falando, gente. Vai ser um espetáculo maravilhoso. Não é só porque eu e as meninas estamos lá, não. É porque a organização, eles estão muito em cima. Eles querem um negócio muito bom. Eles estão chegando pra valer mesmo. Não é só o antigo Espovil, não, minha gente. É Espanorte, um evento grande. Tô investindo muito. Que legal. Então, eu vou mostrar pra vocês o perfil, tá? Da Vitória. O meu diretor colocar aí. A Vitória Maria, tá? E aí você que tá aí acompanhando, né? Eu partilhar, quer dizer, eu vou votar pra Vitória Maria. Isso, vote em mim, gente. Vou lá com a torcida, né? Isso. Pra ficar lá torcendo. Vitória, Vitória, Vitória. Vitória da Maria. Vitória da Maria. Então, compre a mesa com ela, tá? Isso. Todas as candidatas que eu venho recebendo aqui no Partilhar, eu tô mostrando o perfil. Até porque lá no Insta, é um perfil onde as candidatas mostram, né? Tipo, dia a dia, as fotos oficiais, as publi, né? Que elas estão. Menina, agora que eu tô aprendendo a entrar no Insta. Antigamente eu entrava só pra olhar os outros. Agora eu tô aprendendo, menina. Quem falar que vida de blogueira é fácil, não. Não, minha filha não é mesmo. É puxado, que não é só pegar e filmar, não. Tem que olhar a cara, se tá falando bem, se tem algo atrás. Menina, é puxado. Se a iluminação tá boa. Aí tem a questão da edição também, porque você... Isso, que demora. Cabricute que salva a gente, hein? Tá aí, gente. Esse é o perfil. Esse é o meu perfil. Da Vitória Maria, tá bom? Tá lá, ó. Vitória Maria. Ó, por aqui tem as fotos oficiais. Ó, a visita que ela fez lá no Extra. Olha só as fotinhas. Ai, que gata, gente. Tá, olha que linda. Maravilhosa. Tá aí, ó. Todo aí, ó. Videozinho. As fotos oficiais dessas fotos ficaram lindas, né? Eu mostro todas as candidatas aqui, porque, olha... Passou uma aí, um patrocínio que eu não comentei, gente. Isso aqui? Perdão. Isso, dá a unha. Olha que unha linda. Foi a Leila Miranda que fez. A Leila. Olha a Leila mesmo, tá vendo? Viu, gente? Que ela chegou aqui com a unha toda maravilhosa, né? É lá da Leila Miranda. Isso. Que legal, Vitória. Bom, boa sorte pra você. Ai, muito obrigada. Viva essa fase, né? Toda a experiência é válida. Demais. Acrescenta, né? Na nossa vida. Eu tenho certeza que você... Ganhando ou não é algo que você vai levar pro resto da sua vida. Querendo ou não, a gente já tá ganhando. Experiência. É pra vida em todo. Exato. Foi vida inteira. O dinheiro ajuda demais. Mas isso tudo... Menina, aonde que eu ia? Pra televisão. Nunca. Estou aqui, sendo entrevistada na quédia. Você pode ir lá, minha gente. Ai, é muito bom. Ai, Maria, desse jeito. Vitória, Maria, obrigada. Muito obrigada a você. Boa sorte pra você. Ai, obrigada.